Sacote a poeira Sente a razão Acabou com o Zezá, tava cansado, dia e noite no soprado Montava as moedas no molhado, pensando em tristeza do sonhado Cantava a casinha da Rosinha, bradava no sol tão castigado Travava na lida do cerrado, a batalha de vidas em passado Via querendo tanta coisa, pouca coisa alcançado Sabia de só com a solidão Sinto muito o mundo rodado Tudo bom, moçada? Estou começando e comemorando meus 25 anos de carreira No Quintal Cultural, às 19h Estão todos convidados para estar lá São apenas 30 lugares A gente vai estar fazendo um valor bem acessível, acerta lá na hora Um show acústico muito elaborado, que a gente já está ensaiando há muito tempo São 19 músicas, desde o tempo do Serrote Preto Vou cantar todas as minhas músicas autorais E eu gostaria de convidar todo o Porto Alegrense Todo mundo que estiver aí por perto Para ir lá nos prestigiar É um bem aconchegante Convido a todos para estar lá Para presenciar E para estar nesse momento muito especial para mim Tá ok? Muito obrigado Tchau